Vamos falar dos golpes registrados na região. Um estelionatário se passou por pai de um adolescente, entrou em contato via aplicativo de mensagens com a vítima e solicitou um empréstimo de quase R$ 1.500. O caso foi registrado na cidade de Itamarandiba. Ô meu Deus! O senhor chamou a Fantônia. Ah, a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, Fantônia. Você recebe o material da TV Leste, você passa o material para a TV Leste, você conversa com o diretor de jornalismo, você conversa com a produção, tudo por esse aplicativo, só que tem um sujeito com a mente esquisita que usa o aplicativo para aplicar, se é que eu posso ser redundante, aplicar golpes. Fala, Fantônia. Nicomédias, o prejuízo foi de exatos R$ 1.423. A vítima, ao perceber a situação e conversar com os parentes, aí o verdadeiro pai da adolescente, acionou a Polícia Militar para registrar, consequentemente, a delegacia para investigar esse caso, e Nicomédias, esse caso pode ser evitado se as pessoas tiverem aquele padrão familiar de certificação. Ou seja, uma senha entre pai e filho para poder saber, uma forma de comunicação, verificação, tudo isso pode ser feito. Agora vai ficar por conta da delegacia de Capelinha, a investigação desse caso, e a Polícia Civil já tem dispositivos para rastrear esse tipo de situação. Em alguns casos, as pessoas conseguem até reaver o dinheiro de volta. Basta que faça a comunicação rápida, e também tenha alguns protocolos de segurança em família, para saber se é realmente o pai, a mãe, que está pedindo dinheiro. Pelo sim, pelo não Nicomédias, pedidos pelo celular, desconfie. O filho vai conferir, né, Fantônio? Vira e fala que é a minha filha pedindo dinheiro. Já vai se lascar que eu não vou dar dinheiro. Eu não tenho dinheiro para dar para ninguém, não. Você também não me pede nada pela rede social, não, rapaz. Se você quiser, você liga e fala comigo, pessoalmente. Pessoalmente? Telefone? Que benção, pai. Sai fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.